Marcos Noleto falando de amor Fiquei mal, não é normal, tiro fatal do coração Tô legal, perda é total, pra mim a vida tá na contramão Não faz assim, volta pra mim, sem você não dá mais pra ficar Eu tô aqui, esperando por ti, por esse amor eu sempre vou lutar Não faz assim, volta pra mim, sem você não dá mais pra ficar Eu tô aqui, esperando por ti, por esse amor eu sempre vou lutar Porque você é meu tesouro e pra sempre vou te amar Você não tava pensando direito, quando fez a estala e se partiu Você, eu tenho um monte de defeitos, mas sentou embora e nem se destruiu Fiquei mal, não é normal, tiro fatal do coração Tô legal, perda é total, pra mim a vida tá na contramão Não faz assim, volta pra mim, sem você não dá mais pra ficar Eu tô aqui, esperando por ti, por esse amor eu sempre vou lutar Não faz assim, volta pra mim, sem você não dá mais pra ficar Eu tô aqui, esperando por ti, por esse amor eu sempre vou lutar Porque você é meu tesouro e pra sempre vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar